Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog, domingou por aqui, hoje é dia das mães Aqui é diferente as datas comemorativas, igual o dia dos namorados já foi, dia dos pais já foi Então eu percebi que as datas aqui são diferentes aí do Brasil E aí o dia das mães também não é igual aí do Brasil, não é o mesmo domingo Mas enfim, então aqui estão comemorando, estamos comemorando dia das mães Estamos indo agora na missa, estamos indo em horário diferente hoje, porque vai ter primeira comunhão Inclusive, depois do meio do ano, né, eu vou procurar pra colocá-los também pra fazer a primeira comunhão Pra fazer a catequese, aliás Eu só não coloquei agora porque tava já na reta final, pra eles finalizarem, enfim E aí vai ser a primeira comunhão de uma amiga deles, né, da Joana E aí eu peguei bastante amizade com a mãe dela, que inclusive é brasileira Então aí a gente tá indo um pouco mais cedo na missa, em horário diferente Pra participar, pra ver a primeira comunhão da Joana E aí depois a gente vem pra casa e na parte da tarde a gente vai lá pra casa da Joana, né Da Tatiana, que é a mãe dela, brasileira Aí a gente vai lá pra casa deles, porque aí ela vai fazer um bolinho, um salgadinho, enfim Então aí a gente vai comemorar lá a primeira comunhão da Joana E é isso, vou gravando um pouquinho pra vocês Espero que a gente ache o lugar pra sentar Seu amigo? Sim E o que é o nome dele? O Mordeiro Olha lá, Joana Maria, nossa mãe do céu Nós, as crianças que fizemos a primeira comunhão Vimos juntos de vós, neste momento de alegria Queremos dar-vos o nosso coração, prazer-nos sempre, vossos filhos Senhora, vós que nos deixam o vosso filho Jesus Ajuda-nos a amar o... Gente, estávamos aqui esperando Só que eles estão lá dentro ainda Acho que eles vão demorar um pouco Gente, o almoço A outra cadeira tá lá no escritório Que o Ricardo leva pra lá O almoço vai ser uma coisa que a gente ama Porque eu falei que eu não queria cozinhar E o Ricardo, uma vez ele tentou fazer macarrão Saiu doce macarrão Uma vez o arroz saiu duro Mas na pizza A pizza de ontem A gente ficou com vontade e falou Queremos pizza E aí ele tava armando a mesa Só que a gente gosta do quê? Do chão Aí eu falei, amor, vamos sentar todo mundo no chão Ficar à vontade Sentar todo mundo no chão Pernacruzada Comer na pizza com a mão Aí agora ele tá montando no chão Então a mesa vai ficar pra lá Eu falei pra vocês, né? A gente comprou acho que só de enfeite Claro que almoçar a gente almoça ali no dia a dia, né? Mas quando chega o final de semana Comer pizza e essas coisas A gente vai pro chão Gente, depois que o Ricardo aprendeu a fazer pizza Menos satélites Não vamos mais comprar no mercado Cara, maravilhosa Gostar até o livro Tem que colocar o prato ali perto Mãe O quê? Isso é livro Ai, meu amor Beijo Beijo Que delícia Deixa eu ver Deixa eu ver meu livro Peraí, rádio Vamos dar pra ela agora? Tá Vamos comer primeiro Vamos dar Ai, vamos dar Eu quero ver o que que vão me dar Ai, meu amor Pra quê? Peraí Hoje É dia do quê? Ler pra mamãe Dia da mamãe Lê Dia da mão Tá lindo, meu amor Vamos ver o livro Chegou Chegou o dia da mãe Minha mãe falou Pra mãe A mãe tinha que ver O que tinha dentro do presente E a mãe ficou muito feliz pelo presente E a mãe sim Bebeu na caneca E ficou todos os dias feliz Que lindo Ele desenhou Que isso Olha eu aqui, ó Pegando o presente Que isso Ai, depois eu abrindo Gente, cadê? Cadê o presente? É, cadê? Vamos lá pegar Cadê você abrindo? Peraí estava Eles vão lá pegar meu presente Do dia das mães Gente O vinhozinho Sintar no chão A gente vai assistir um Netflix Ah, não Segura 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 Calma Calma, Gustavo Gosta, né? Gosta Olha aqui Ameaça Nossa Vem um vedão Obrigada Um beijinho de cada lado Um beijo Vem aqui mostrar pessoal Te amo Amor 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 Era para eu fazer a conselha Ah, é? É Que lindo Do um euro Do um euro, né? É Mãe é flor É perdão É sorriso Mãe é bondade É paz É abrigo Não, viu? Um euro não Mamãe A gente deu um euro Para vocês comprar Minhas miçangas Não foi? Eu não quero a miçanga Isso aqui Isso aqui É a bolinha É pérola Gente, que lindo Eu tenho duas pulseirinhas agora Você tem que usar isso aí todos os dias Até que eu sair Ah, eu vou usar então Toda vez Que lindo Cara, a letra de vocês está maravilhosa É quem nós copiamos Não, mas quem copiou foi vocês A letra está vocês Tem mais aqui, gente Ai, que lindo Tá querendo tomar café com vocês também Agora eu tenho uma caneta Para todo dia tomar um café Olhando para a mamãe Olha, que coisa linda Obrigada, meus amores Te amo Te amo Te amo Gente, olha essa Vocês chamam mimosa Gente, olha a caneca que linda Ela não usa coroa Ela não usa coroa Mas é minha rainha Olha que lindos E lá vamos nós Para a casa da Joana agora, né Gente, não sei se estamos Cuidado Olha a pedra aqui Não sei se estamos certos A gente passou por uma pontinha ali Eita, está sujo o carro A gente passou por uma pontinha ali Que eu nem sabia se passava carro E eu acho que é por aqui Olha as unhas de Portugal Estava raspando ele do lado já O barranco aqui Eu estou na altura do tréu dessa casa Não, não coloca a mão para fora não É mais alto que essa casa E agora, para onde será que é? Aqui não passa não Olha as ovelhas ali Olha as ovelhas Olha lá Olha lá Olha aí, vai Bonito, né? Bonito mesmo Gente, que lugar maravilhoso Muito bonita Muito bonito Meta de vida Morar num lugar assim Eu só não moro Porque eu tenho medo de cobra Gente, eu não moro de medo de cobra Mas olha que bem Se eu morar num lugar assim Se eu não tivesse Se eu não fosse tão cagona para bicho Tipo cobra Esses bichos assim É Aí até daria vontade Melhor fechado Cheio de bichinho Não é bichinho não Acho que é bichinho Onde é que você tem de 3? Esse é um pouquinho mais alto que ele Tem 1,80m 1,80m? É por causa que É do garrote É da... Ele sabe Jornalista que ele é educado Ela não comenta comigo Sabe em casa Ela também é Estava pensando que ela não fala não Ela fala dos amigos Cada um no pôr menor Ela só pegou o corpo Tá vendo o bando A louca o hotel É Que lugar lindo Sobe pela escada, Gustavo Por quê? Por quê? Ah, é aqui? É para pisar as uvas Para pisar as uvas Ah, que da hora Pode subir aqui? Que da hora Que da hora Que da hora O que é isso aqui no meio? Isso aí Isso é... Eu não sei se elas separem O que é isso? Isso era de moer De separar a casca da uva Ah, tá Eu acho Você tem que amassar Sabe? Fazer alguma coisa com a uva Aham É uma... Gente, vida boa Comendo bola Cara, que lugar maravilhoso aqui Olha o sossego Pronto Pode ir lá brincar Gente, estamos indo embora Tá de noite E foi uma tarde super agradável Nossa, como é bom Você... Você... Calma aí que aqui a subida é um pouquinho Calma Como é bom você estar com brasileiros O marido dela não é brasileiro Mas eu tava até brincando Ele é mais brasileiro que a gente Porque ele ama o Brasil Ele sabe bastante coisa do Brasil Mas como é bom você... Não só ter brasileiro, né? Porque tipo, ele é português Mas é uma pessoa muito agradável Uma pessoa muito boa Uma pessoa muito legal Mas ter pessoas que você se familiariza E você fica assim Opa, não tô sozinha Que legal, né? Né, amor? Muito... Uma tarde muito gostosa É, a gente chegou aqui... São muito gente boa mesmo Muito gente boa, muito simples Muito acolhedores E... A gente chegou aqui Era três horas da tarde Agora são quase nove? São quase nove Quinze para as nove agora Manhã tem aula E aí, o que vocês acharam daqui? Legal Gostaram? Sim Nossa, isso é muito legal Muito? É Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Ontem eu ganhei as pulseirinhas, né? Um de cada Eu vou fazer minha unha hoje Vocês relevem isso É... Eu tô meia fanha Porque... Vou cruzar o pano aqui Pra começar a dar uma limpada na mesa E dar uma geral na casa É... Ontem eu ganhei, além da caneca As pulseirinhas deles Que eu achei lindo, gente Maravilhoso Só que acontece O Gustavo me deu o primeiro, né? Ele falou Ah, mamãe Eu quero ver você usando E no que eu fui colocar Eu não me atentei, sabe? Tipo assim Eu tinha dado uma cochilada Então eu tava meio em nardo Eu tava meio que viajando a maionese E eu fui colocar E eu puxei assim com tudo E arrebentou E eu vi na carinha dele Que ele tinha ficado triste, né? Aí eu falei Ah, é que era muito pequenininho Mas não era que era pequenininho Porque esse aqui é elástico É eu que não tive cuidado Como eu tava meio que dormindo Eu não... Não fui com delicadeza, sabe? Aí eu tentei, tentei Tentei arrumar e nada Porque tipo É elástico Mas é na conta, né? Não tem sobrando pra amarrar Aí eu fiquei super chateada E aí o que acontece? O Matheus Ele me deu Só que eu falei Bom Gente, eu não uso de um Eu não dou uma coisa só pra um Ou é pros dois Ou eu uso dos dois Ou eu não uso de ninguém Quem é mãe de múltiplo sabe E aí o que acontece? Eu falei Bom, não vou usar o do Matheus Já que o do Gustavo Eu sem querer arrebentei Aí o que eu fiz? Hoje eu acordei mais cedo ainda Porque eu já acordo cedo Pra preparar a lancheira, né? Eu acordei mais cedo ainda E fiquei, gente Ó, fiquei acho que uns 40 minutos Tentando arrumar Tentei tacar fogo, assim Pra, tipo, colar o negocinho Não consegui Aí eu fui que Puxei, puxei Caía, puxava, caía Aí até que enfim Até que enfim Eu consegui dar um nó Nem sei mais onde tá Ó, mas vocês veem Que essa aqui tá menorzinha, ó Ah, tá aqui, ó Tá vendo? Ó Consegui dar um nó E consegui arrumar Aí eu coloquei as duas pulseirinhas E fui lá acordar Olha só Que a mamãe conseguiu arrumar E ficou super feliz Agora eu tenho as duas pulseirinhas Pra usar Senão eu não usaria nenhuma Gente, ó Pra não ter briga agora Os cafezinhos, ó Para o melhor pai do mundo Ela não usa coroa Mas é minha rainha Aqui vocês podem notar Diferente Quando Ó Esse aqui é quando o pai sabe Que vai ter a foto na escola Aí o pai vai lá Arruma as crianças Manda de cabelo penteado Esse aqui é a mãe, ó Manda as crianças Qualquer jeito Pra escola Qualquer jeito Não, você penta o cabelo deles Todos os dias? Não, mas o que aconteceu aqui Aqui Certeza que foi um dia Que depois da educação física Ou foi um dia, sabe o que? Ó o fiozinho de cabelo Do Matheus aqui Olha aqui Tá vendo aqui em cima Aqui, ó Aham Com certeza Esse aqui foi um dia Que você mandou ele De toca pra escola Não, nem tava frio pra isso, amor Ó, ele tava com blusa assim Não tava frio Ó, não Não Ou foi que não sei Colocou a toca por cima Olha aqui Não, o que eles podem ter feito Talvez colocado o capuz Mas por livre e espontânea vontade Porque eles sempre vão pra escola assim Só que aí Não sei porque tava baixo assim Acho que eles colocaram a toca Quando o pai manda Quando a mãe manda Mas gente, deixa aqui nos comentários Ó Essa é a caneca número 1 Essa é a caneca número 2 Qual vocês preferem O jeito do cabelo deles? Número 1 Ou número 2 Deixa aqui nos comentários, tá? Não, pode até ser esse aqui Mas tem que estar um lado Ó, o Matheus do mesmo lado Matheus, Matheus, Gustavo, Gustavo I know I can't